E aí, eu vou contar pra vocês quem é o casal de famosos que tá surgindo na área. Longe de mim causar intriga, tá? Longe de mim fazer fofoca, porque eu não sou disso. Eu só tô contando o que eu li e a notícia vem da colunista Fábio Oliveira e da colunista Mariana Moraes. E como eu já falei, né, esse casal romântico aí faz par romântico aí na novela do Plim Plim. Vocês já descobriram quem é? Então, não, eu consegui, eu tô olhando aqui porque assim, eu não assisto a novela do Plim Plim. Entendeu? Xamã e Sofie Charlotte. Xamã e Sofie Charlotte? Xamã e Sofie Charlotte. Nunca ouvi falar. Caraca, é o Damião e a Dona Eliana. Na novela. Meu Deus, ela se parou recentemente. Minha nossa, os pombos até tentaram ser discretos, mas como tem fofoqueiros por tudo na Globo não é diferente. Tem fofoqueira na Globo também, porque contaram, o povo já tá sabendo e dizem que por trás das câmeras, tá? A aproximação deles começou, sabe como? Como? Caronas. Caronas? Primeiro ela pegou uma carona com ele, depois ele pegou uma carona com ela. E eles tinham relacionamentos com outras pessoas? Já terminaram. Ela recentemente já terminou. Mas peraí, eu quero saber o seguinte, terminou enquanto estavam na carona com o outro ou terminou antes de pegar carona? Dizem que o relacionamento é recente. Começou justamente assim. Nossa, você não respondeu a minha pergunta. Não. Eu quero saber o seguinte, eu dou carona pra Judite casado ou dou carona pra Judite separado? Não, já tava separado. A fofoca diz isso, tá? A fofoca de Fábio Oliveira e a... Bom, enfim. Dizem que essa pegação entre os dois tá do vento em popa, gente. Tá pegando fogo. Isso. O que vocês acham? Olha, eu vou falar o que eu acho eu. 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 Fale. Quando eu saio de casa, minha esposa diz duas frases. Qual? Te amo, meu amor. Tô com saudade já. E não dê carona. E ai de você se der carona pra alguma colega que ele trabalha. É quebroso. Depende da pessoa. Você não acha? Não. Judite, você não acha? Eu acho. Por que você acha? Eu acho que você deveria dar carona pra mim todo dia. Eu não acho, não acho. Tô fora. Ah, gente. Eu acho o seguinte, tem caronas que não acontece nada, mas no caso aí, pelo visto, aconteceu. E tem mais, gente. Agora, além deles saírem juntos das gravações, esse suposto casal, aí que piorou. Porque saí junto tudo bem, vou pra casa, né? Vou dar carona. E eles começaram a chegar juntos. Eita! Ih, cedo, com o cabelo molhado e tudo. Oh, calma lá, né? Só que, só que, prestem atenção, pra evitar fofocas e tentar despistar, um chegar antes e dez minutos depois chegar. Ih, falei? Tipo assim, né? Eita! É como a gente chegar aqui na RIC, um deixa na portaria de trás e o outro entra pela portaria da frente. Exatamente. Sabe pra despistar? Ah, não. E tem mais, não para por aí. O Xamã, porque o Xamã é cantor também, né? Sim. E ele tá fazendo um papel bem, né? Ele tem aquela busca de sucesso dele, do Xamã, que é lá. Foi bobo, foi bobo na novela. Dizem que desde que ele começou a gravar a novela, né? Ele tem abalado corações nos bastidores. Além das colegas de elenco, ele conquistou também as moças envolvidas na produção de Renato e até atrizes. Sabe por isso que isso é perigoso, hein? É? Isso é perigoso, porque se o cara se empolga, começa a se relacionar, não deveria, e aí sabe o que pode acontecer? Aí vem denúncias de assédio, igual aconteceu com aquele outro famosão lá. O Xamã, como ele chamava? Dizem o Maia lá. Esse aí? Como é que é o... Não lembro. Ai, meu Deus. Mas esqueci também. Maier. O Maier. O Zé Maier. Zé Maier. Zé Maier. Dizem, dizem, não sei o que eu tô falando, dizem, tava na matéria que eu li, porque eu pego as fofoca e leio. Sim. Eu li na matéria lá que ele ficou com uma... que dizem que ele ficou com uma das funcionárias já que trabalham nos bastidores. Pronto, falei? Não tá mais aqui quem falou. Tá bom, tá bom. Olha aqui, olha pra foto do rapaz ali. Coloca a foto do rapaz ali. E a... Não, do rapaz. Essa é a doriana. Você pegaria? Sabe o que tá acontecendo ali? Ele tá me chamando. 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 Ó, você toma teme, assim. É um forte candidato a ter o sétimo filho com você? Oitavo, décimo, 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 décimo. Olha, o Judite é a maior caçadora de pensão do Brasil. Você se cuida, viu? Eu me cuido, você tá doido. Você se cuida porque você é uma me casada? E eu já vi coisas que eu não vou falar. Tá, viu? Foco, Judite, foco! Foco! Muito bem, gente.